Lívia Oliveira esteve em Nova Iorque e trouxe pra gente coisas novas de lá. Uma matéria maravilhosa. Vai, Lívia! Olá pra você que vão ver o programa Meados e Latidos. Eu sou a Lívia Oliveira e hoje a gente vai conhecer o Gordner County Park, um lugar em Nova Iorque que é bom pra cachorro. É aqui que muitos tutores e treinadores trazem os cães. Isso porque este parque tem uma área completa para agilite. Nova Iorque é atribuído à atividade que é feita pelos cachorros. E o espaço para os animais brincarem é bem grande. E não é à toa que eles ficam assim, muito felizes. Este aqui é o Eli, um Golden Noodle de apenas sete meses. E a sua tutora nos contou que traz ele neste parque toda semana. E aqui as áreas são divididas. De um lado ficam os cachorros grandes e do outro os cachorros pequenos. E eu que adoro cachorros, resolvi visitar as duas alas. E agradei tanto os pequenos quanto os de grande porte. Esse passeio me fez refletir sobre o quanto esses cachorros são especiais. Dizem as boas línguas que eles sentem quando encontram pessoas que gostam de animais. Mas fala sério vai, tem como não gostar de uma belezura assim? Mas voltando ao assunto do passeio, este lugar nos surpreende com tantas novidades. Aqui por exemplo, é um posto de reciclagem de sacolinhas plásticas. As pessoas doam os saquinhos para que outras utilizem para recolher as pés dos animais. Desta forma, o parque fica sempre limpinho. E esse parque também tem uma trilha que nos leva ao mar. Bora conferir? O caminho é longo e o trajeto leva cerca de 20 minutos. O percurso, que é recheado de uma natureza exuberante, também oferece riscos. Como por exemplo, os carrapatos, que habitam este lugar. Afinal de contas, o parque é cheio de animais silvestres. E à medida que avançávamos a trilha, já era possível avistar o mar. Durante o caminho, encontramos com diversas pessoas que estavam passeando com os seus cães. E esta belezura que acabei de conhecer é a luna, com olhos azuis da cor do mar. Falando nisso... A gente já chegou aqui bem pertinho do mar. É bem ali. Chegamos ao fim da trilha. Porém, isto é apenas o começo de tantas outras maravilhas que ainda iremos conhecer. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostaram. Eu adorei e olha, semana que vem tem mais, hein? Livre Oliveira, diretamente de Nova York. Que legal! O jeito que terminou a matéria ali, o cachorrinho abocanhando a câmera. Que legal! Ela é muito fofa, né, gente, Alívia? Agora eu estou com uma dúvida. Fala, que eu estou vendo sua cara. O que você quer falar? Uai, eu vi que Nova York tem mar? É. Como assim? Uai, porque ela estava falando, vou ali no fundo, no fundo, quando você caminha. Tem mar, mas Nova York tem mar, gente? Tem. Tem mar? Tem. Eu não vi mar. Você já foi para Nova York? Também não fui em Nova York, mas eu nunca... Eu vou para o break, enquanto isso, para entender o comentário da Clara Brasil. Enquanto isso, eu vou pesquisar. Você vai pesquisar? No Google. E a gente volta já, mas é rápido, hein? Você já sabe, a gente já volta. Tchau, 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 tchau.